A BonCupom é uma franqueadora de cupons de desconto no verso de cupons fiscais. Os descontos são principalmente de bares e restaurantes e eles saem no verso dos cupons fiscais de supermercados, padarias e farmácias. A BonCupom foi a terceira franquia com maior crescimento em 2019 no segmento de micro franquias, segundo a ABF. Venderam ao todo 180 franquias em dois anos, atingindo 23 estados do país antes da pandemia. A empresa foi criada em 2017 e já completou quatro anos inteiros de vida. Matheus nasceu nos Estados Unidos, em Boston. Lá teve contato com muitas formas de cupons de desconto, pois é algo enraizado na cultura americana. Dentre elas, os cupons de desconto nos versos de notinhas fiscais sempre chamaram sua atenção. No Brasil, sempre percebeu que as pessoas querem economizar, pagar mais barato, pedem saideira, mas não tinham o hábito de buscar descontos ativamente. O comércio oferece descontos ativos que chegam nas mãos dos consumidores dos mercados, padarias e farmácias da região, atraindo-os para suas lojas. E os consumidores, por sua vez, ganham descontos de lojas regionais após fazerem compras nos mercados, padarias e farmácias da região. O franqueado ganha dinheiro, levando esse ciclo benéfico para a sua região. Olá, o empresário de sucesso está no ar e hoje eu converso com o Matheus Nager, CEO da BonCupom e com o Rafael Kobi, futuro CEO da BonCupom. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Estela. Obrigado, Estela. Vamos começar pelo Matheus. Me conta um pouco mais sobre a criação da BonCupom, como surgiu esse projeto. Bom, a BonCupom surgiu em 2017, a gente faz quatro anos de empresa. Eu sou americano, nasci em Boston, metade da minha família é daqui. E lá eu tive muito contato com estratégias de desconto no geral, né? É o que está muito enraizado na cultura. Enquanto que aqui a gente já via um cenário onde as pessoas sempre gostavam muito dos descontos, mas não buscavam tão ativamente por eles. E a ideia da BonCupom vem justamente da gente entregar cupons de desconto na mão dos consumidores brasileiros, sem que eles tivessem que ir atrás para procurar. E é como a gente fazia isso através de notas fiscais de supermercados, farmácias principalmente. Tá, joia, Matheus. E como a pandemia impactou diretamente o crescimento da BonCupom? Me conta um pouco mais sobre as franquias de vocês, sobre esse crescimento que é tão importante. A pandemia, para a gente, foi um grande desafio. A BonCupom vem de um serviço de publicidade para o comércio local. Então, quando o comércio precisou fechar as lojas e cortar os gastos, né? A gente lidou diretamente com isso. Então, a gente vinha de uma ascensão muito grande, onde de 2017 a 2020, a gente saiu daqui do Rio, que é onde a gente começou. Foi até outros 23 estados do país com mais de 180 franquias. Em 2020, a gente precisou se reinventar. Foi um momento onde a gente teve muita evasão de franquia. Muitos não conseguiram sustentar suas operações. A gente, como franqueadora, ajudou com todas as medidas possíveis. E agora a gente finalmente volta a ver um cenário onde as coisas estão retomando, clareando. E a gente voltando à nossa tendência inicial de crescimento, passando por esse desafio. Mais aprendizados e mais experientes também. Tiveram que agir rápido, imagina. Com certeza, com certeza. Os franqueados foram muito impactados, principalmente em algumas regiões, onde o lockdown foi mais severo. Mas, no geral, foram muito impactados. E agora, na retomada, eles aparecem como uma alternativa muito boa para ajudar o reaquecimento econômico. Então, é algo que está ajudando muita gente também nesse cenário de segunda fase da Boncupom pós-pandemia. Legal, Matheus. Agora, Rafael, me conta um pouco mais sobre a Seucupom. Como foi essa migração para a Boncupom? A Seucupom, ela teve início da sua operação no começo de 2018, junto com a grande rede de supermercados do estado do Rio Grande do Norte. Essa rede, na época, ela contava com 21 lojas espalhadas em 14 cidades. Então, logo após o início da operação dentro dessa rede, recebemos diversos convites de outras grandes redes, tanto do Rio Grande do Norte, como da Paraíba, Pernambuco e do Ceará. Então, foi aí que a gente decidiu iniciar o processo de expansão, começando a operar nesses quatro estados, dentro de grandes redes de supermercados. Essa sempre foi a grande premissa da Seucupom. E a Boncupom sempre enxergou isso com bons olhos. E então, iniciamos uma conversa no final de 2020, sobre uma possível fusão das duas empresas. Passamos aí quatro meses nas tratativas. E agora, em abril de 2021, concretizamos a fusão entre as duas empresas. Rafael, e qual é o diferencial da Boncupom, além dessa abrangência toda? Bom, entre os diversos diferenciais que a Boncupom tem, eu gosto de citar sempre três. O primeiro é o pioneirismo. A Boncupom foi a primeira empresa do Brasil nesse segmento de cupons e descontos no verso do cupom fiscal. A segunda é o valor da taxa de franquia. Hoje, o interessado em levar a franquia da Boncupom para a sua cidade com exclusividade, ele pode estar fazendo aquisição a partir de R$ 8 mil. E a terceira é o suporte que a Boncupom, como franqueadora, dá para o seu franqueado. Hoje, a Boncupom, ela conta com um time especializado, onde vai dar o suporte que o franqueado necessita para iniciar a sua operação o mais rápido possível. E esse caminho das pedras é muito importante, né, Rafael? Ah, com certeza. Isso a Boncupom tem. Legal. Agora, Matheus, falando sobre futuro, que a gente sempre quer saber mais e além da entrevista, né? Quais são as metas da Boncupom? O que vem por aí? Maravilha. Bom, a gente está com uma perspectiva muito positiva para o ano de 2022, principalmente, né? Terminando esse período de reestruturação. O Rafael já entrou na operação, por enquanto, como diretor de operações. E a grande expectativa é que para o ano que vem ele já assente na cadeira de CEO. A gente está fazendo essa reestruturação para aproveitar a maior virtude do Rafael, que é justamente ajudar as franquias a montar operações sólidas e fortes com grandes redes de mercado. Então, a Boncupom teve dois a três anos de expansão muito grande, vendendo muita franquia. E agora, com essa mudança nossa de posicionamento, o Rafael entra para ajudar essas franquias a ficarem mais fortes do que nunca. E a expectativa está a melhor de todas para esse novo momento. Perfeito. Então, muito sucesso para vocês. Para você, Rafael, em especial, que está assumindo esse cargo tão importante. E até a próxima. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei com o Matheus Nager, CEO da Boncupom, e com o Rafael Cobb, futuro CEO da Boncupom, empresário de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Obrigada pela sua audiência e até uma próxima.